que, que eu sou uma das pessoas que vai ficar na história para sempre. Ok. Entendeu, Spano? Ok. Eu sei que você sabe disso. Exato. Eu apareci para fazer história. Ok. De repente, de não pular para o mundo. Exato. Está entendendo? Então, isso não vai deixar à vontade toda a gente, mano. Está entendendo? E cada dia que a gente lança mais um hit, preocupa as pessoas. Ok. Só para anunciar, vou lançar mais um álbum. Melhor, vou lançar meu álbum já. Composto por aí, uma média de 15 músicas. Nessas 15 músicas, o que que lá tem? Faz ideia, não faz ideia? Exato. Está vendo? Então, isso já é mais uma dor. O teu sucesso, ó, Messias. Claro. O teu sucesso, ok. O teu sucesso, ele de certa forma está a magoar muita gente. São essas pessoas que estão a se unir, estão a se juntar. Porque eu sinto que há uma guerra. Há uma guerra, um Missy que está direcionado a sua pessoa. Grande. Últimamente são defamações, porque há Messias, meu negócio está a rachar. Sim. Porque o Messias já fez um show de 50 metros de caixa. Há porque o Messias marcou. Eu até posso falar também da cena do choco. Não sei em que momento. Fica à vontade. Se é agora, se é depois de cantar. Fica à vontade agora. É assim, voltando a dizer, tipo, o Messias nasceu para fazer história. Estás a ver? Então, minha família sabe disso, me apoia. Todo pessoal que trabalha comigo, eles sabem do potencial que eu tenho. Então, eu não vou querer, tipo, dizer, estar a explicar muito. Porque eu, quando canto, aquela coisa acontece. É boa para as pessoas. Então, nem todos ficam satisfeitos por o meu sucesso. E eu não estou muito preocupado nisso. Eu só estou a trabalhar, estou a trabalhar. Ok. Agora, daqui a dias, eu acredito que vamos fazer mais um milhão na música nova. Sim. E as tuas músicas já tijam esses números. Sempre que tu lança as músicas, um milhão em uma semana. Um milhão para ti não é novidade. Não é novidade. Enquanto outros ficam seis meses para fazer um milhão, você faz em duas semanas. Mano, não é novidade. Claro, para todo artista. Tem uma música que vai bater rápido, tem uma que demora. Mas também tem músicas que já aconteceram comigo, que levaram um tempo para bater um milhão. Mas absolutamente já não. É normal. Já existiram no meu... Na minha carreira já existiram. Na tua carreira, ok? Já existiram. Se não bater um milhão, então já, lançar a próxima bater um milhão, é normal para todo músico. Ok. Tá sabendo? Mas isso é o que? Isso eu sou com muita força.